Vamos respeitar quem nunca foi respeitado Vamos ajudar quem nunca foi ajudado Vamos educar quem nunca foi educado Vamos tirar o encalque dos bigudos e calcado E se hoje eu tô a melhor Agradeço a Deus do fundo do coração Por tudo que me concedeu Espero amanhã porque tempo ele te deu Nova fase, nível rádio já faz parte E se hoje eu tô a melhor Agradeço a Deus do fundo do coração Por tudo que me concedeu Espero amanhã porque tempo ele te deu Nova fase, nível rádio já faz parte de mim Não se lude, sempre lude Procuro melhor de ti Nova fase, nível rádio já faz parte de mim Não se lude, sempre lude Procuro melhor de ti Nesse mundo não tem maldade pra todo lado Muitos te sobram querendo só um pedaço Tem um barro fácil dizendo ser aliado É língua não porque somos abençoados É língua não porque somos iluminados E se não tem maldade pra todos lados Eu sou do que é só um pedaço Tem um barro fácil dizendo ser aliado É língua não porque somos abençoados É língua não porque somos abençoados